A Associação de Moradores do Bairro Beira Rio está com o projeto Adote Uma Árvore. Esse projeto tem o objetivo de reflorestar a beira do rio Anta aqui no bairro. E quem está com esse projeto e vai trabalhar com esse projeto é o Nego Som, que é presidente aqui do bairro, que vai explicar um pouco mais como que vai funcionar esse projeto e como que os moradores vão aderir a esse projeto para ajudar a reflorestar aqui a beira do rio Anta. É um projeto que envolve a prefeitura, a Semadu, que está junto com nós aqui, e os moradores do bairro. Mas quer dizer, esse projeto está nascendo aqui no bairro Beira Rio, mas esse projeto é para o rolê inteiro. Quem quiser adotar uma muda, pode vir aqui, que a prefeitura doou as mudas lá do Semiaberto para a gente, esperar chover mais, tem o WA também, que é um viveiro que tem aqui na Avenida Jorge Teixeira aqui em cima, no outro bairro ali, e estão todo mundo ajudando. E isso aí, queremos reflorestar esse Anta tirado aí de fora a fora, limpar esse rio, reflorestar essa degradação que está acontecendo, esse aquecimento global, é falta disso. Estão tirando as árvores da beira do rio e nós queremos reflorestar a beira do rio e a nossa cidade inteira. Olha, Nilson, mais ou menos, quantas mudas vocês ganharam? E você conhece algum tipo, para você citar o nome dessas mudas, o que vai ser plantado aqui? Tem pé, tem castanheira, tem jequitibá, essas árvores que dão fruta e flores, porque vamos querer agregar de novo as abelhas que estão sumindo do nosso cidade, estão sumindo até do rural, porque você não vê mais abelha, você não vê mais mel produzido por aqui. E queremos fazer isso, os IP amarelos, esses IP, eu postei umas fotos hoje para você, você vê que IP amarelo tem IP branco, tem bastante tipo de árvores, que o pessoal da Semadur também está ajudando a gente, os engenheiros, vai ser plantado bem organizado. Aqui vai ser um depósito só, nós traz aqui, daqui o pessoal faz a fichinha, quem vai adotar uma árvore, vem aqui e leva e planta na sua casa e cuida. Como que vai funcionar? O morador vai procurar você, ele vai se cadastrar e vai retirar a muda aqui? É, adote uma árvore, ele já vai cadastrar e tirar a muda aqui para ele plantar, ele já vai ter o localzinho dele plantar, e isso é um projeto que não é só do bairro Ribeira Rio, é a cidade inteira, qualquer bairro, qualquer presidente de bairro que vinha aqui, se pedia a muda, estamos aqui. Se nós tivermos a muda aqui, é para doar. Agora, Negusson, por exemplo, se alguém lá do Boa Esperança ou do outro bairro quiser uma muda dessa, ele vai poder também adquirir com você aqui, como é que vai funcionar? Não, qualquer bairro que vinha aqui buscar a flor e quiser adotar uma árvore, pode vir. Qualquer, até de outra cidade, se quiser vir, que nem o Cabo Lá de Alta Alegre ligou para mim ontem, que viu o que eu mandei no Facebook, e aí, Negão, como é que a gente arruma? Vem aqui, se nós tivermos, nós vamos ver o projeto, que eles também querem montar um projeto desse lá.